E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu tô aqui mostrando para vocês uma aranha que eu conheço, sabe? Ela tava aqui andando no meio do chão, e é meio perigoso elas andarem por aqui, né? É um local assim meio perigoso, né? Mas felizmente agora ela tá voltando para a natureza, para uma área verde aqui, né? Ainda bem, né? Bem, e olha que sou eu que tava fazendo também a aranha voltar para o seu local seguro também, sabe? Olha ela aqui pessoal Vou até fazer ela voltar, ela ir mais, sabe? Porque, né? Como se diz Enquanto é possível tem que proteger isso demais também O nome dessa aranha aqui é aranha lobo, sabe? É aquelas aranhas que vivem no meio da grama, né? Por isso o seu outro nome também é conhecido como aranha da grama Pois é, né pessoal? Bom, deixa eu fazer ela continuar seguindo o seu caminho aqui Bom, e é isso, né pessoal? Bom, se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito Compartilhem os meus vídeos ou o meu canal com outras pessoas também Conviem outras pessoas a também se inscreverem no meu canal também E deem um gostei em cada vídeo em que eu enviar Bom, que vocês estarão ajudando a me dar força Estarão ajudando a dar força ao meu canal, né? E é isso Bom pessoal, vocês notaram Eu tenho certeza que vocês notaram que também a aranha acabou correndo Mas isso é bom também porque é bom que ela vai para um lugar mais seguro, né? Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje Que Deus abençoe a todos Até logo Fui Deus abençoe vocês